Bom, agora o que nós vamos é mostrar os cavalos trabalhando. A gente fez uma teórica lá em cima, com a lousa e tal. E a ideia agora é mostrar o Mangalaga Marchador, que eu acho que foi uma ideia bacana, e mostrar também uma égua de adestramento clássico, de modalidade de adestramento, que a gente chama de Worm Blood, que é uma das raças europeias, de origem europeia, para a gente olhar essas diferenças e também para mostrar que o cavalo é um só, né? Quer dizer, a gente não tem essa... a gente vai ter uma ou outra diferença de um para outro, de amplitude, né? Mas temos também muitas semelhanças. Uma maioria. São modelos diferentes, mas sujeitos aos mesmos princípios de biomecânica, o esqueleto é essencialmente o mesmo, o funcionamento da musculatura é o mesmo. Então, a gente busca mostrar a equitação mais correta e equilibrada possível para a realidade de cada cavalo e para cada função que a gente pretende dele. Bom, nós temos aqui o Mangalaga Marchador, com o Dan. Primeira coisa que a gente já olha... Acho que os ibéricos, em geral, têm uma coisa de ser mais para o alto, naturalmente. Mais quadrados e elevados, né? Mais elevados. No entanto, você vê um contato suave na boca, uma rédea que acompanha o movimento do cavalo, mais elástica, a gente chama. Sim. Nenhuma reação, nenhuma puxada forte, nenhum incômodo por parte da embocadura na boca ali, né? Por parte da boca do cavalo. E um passo... eu gosto muito de mostrar esse passo porque tem fluidez, né, Cláudia? Não é um passo de muita amplitude, porque os marchadores não têm, né? Coerente com a raça, né? Mas é um passo com fluidez. Ele dá a impressão de que ele está andando a passo descontraído, poderia, sem estar nervoso, sem estar mental, fisicamente tens, poderia continuar dessa maneira por muito tempo. E se vocês contarem na cabecinha de vocês, toque, 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 ele tem um ritmo constante. E nisso nós já definimos, recapitulamos os dois primeiros pontos da escala, que é ritmo e descontração. E aí estamos prontos para buscar o contato, né? Repare agora que interessante, ele solta um pouco, ele deixou a rédea um pouco mais longa, que foi muito legal. O cavalo agora se projetou um pouco mais flat, né? Um pouco mais na horizontal, com uma cabeça baixando. O pescoço na horizontal. E o pescoço está basicamente em linha horizontal com o resto da coluna vertebral. E isso que aconteceu agora é o que a gente chama de buscar o contato. Uma das equivalências que a gente faz para os alunos é dizer que montar em contato é como o cavalo e o cavaleiro estarem de mãos dadas. Então, essa coisa das mãos dadas dá segurança para o cavalo. Quando o cavalo dessa alongada, calma, não uma puxada, não uma mergulhada, mas ele se alongou, é como se ele dissesse, cadê a mão que estava aqui me dando contato e segurança? Cadê o apoio de que eu gosto? Isso é uma coisa a ser bem valorizado. Podia me pedir para ele marchar um pouquinho? Vamos colocar na marcha um pouquinho, Dan, por favor? Aí. E aí, de novo, a gente repara uma descontração boa das patas. Né? Assim. Uma condição de dorso musculado e patas liberadas. Contato bom. Quando a gente fala de contato, sempre tem essa questão da linha reta, do cotovelo do cavaleiro, a boca do cavalo, passando pela mão. E o que a gente gosta de ver é uma linha reta, algo perto da linha reta. Ou seja, a mão não pode quebrar essa linha nem para baixo ou para cima. Acho que o Dan está mostrando isso para nós bem. Reparem que isso independe um pouco do comprimento da rédea. Claro. Na rédea mais curta ou mais longa é possível manter essa linha reta. A outra imagem mental que eu gosto é que a rédea não deveria ter, nesse tipo de equitação, a rédea não deveria ter barriguinha. Ela é como a gente, eu às vezes penso, eu falo para as crianças como se fosse o terceiro osso do nosso braço. Ou como se fosse um prolongamento do seu dedo. Como se você tivesse um dedo indicador bem comprido até chegar na embocadura. E olha, o que me agrada muito aí, agora ele teve que dar uma reunidinha, uma encurtada para mudar o lado. Mas veja que é agradável de você olhar o cara encostado na rédea, no contato, bem postado na cela, o cara monta bem. Dá para ver que as mãos dele estão leves, né? Exatamente, e o cavalo simplesmente indo. Dá um pouco a sua mão aqui, Aluísa, vamos ver se conseguimos. O que você quiser. É, percebam que contato não precisa ser agarrado. Claro. As pessoas às vezes confundem contato. Ó, nós estamos em contato. Sim, mas não estamos... Não tem necessidade de dar unha. Então o contato é simplesmente essa leve presença. Exatamente. A gente combinou com ele, Aluísa, mostrar um pouco errado. Vamos ver se ele consegue... Vamos ver se trazemos ele um pouco para trás da veia vertical. Pessoal, se vocês deram o encapotado, pode? Nós fizemos de propósito, tá? Nós pedimos para ele... Isso. Olha lá. A linha do chanfro está atrás da vertical. Alguns falam do cavalo morder o peito. É. O cavalo, a linha do focinho está apontando para o peito. E se vocês lembrarem daquilo que eu falei em cima, daqui dá para ver a nuqueira da cabeçada chegando. Exatamente. A nuca, as duas primeiras vértebras... Abaixou, né? Viraram uma linha descendente. Descendo o morro. E outra coisa interessante, veja como agora ele está quicando muito mais. O cavalo ficou rígido por completo. Isso. Por inteiro. Então geralmente isso é mão demais, né? Mão demais. Perdeu a fluidez. Isso. Perdeu a qualidade. Está mais curto. Mais curto. E também uma coisa que às vezes a gente não vê, mas o cavalo vai sentir, que essa posição bloqueia o dorso dele e ele não consegue usar tanto o dorso na movimentação. Antes lá em cima, o Luiz chamou isso de leg mover versus back mover. Aqui a musculatura dorso-lombar fica mais dura, travada, porque essa posição... E aí ele vai fadigar. O cavalo fica batendo aqui e não vai para frente. Agora, Dan, vamos no normal de novo. Coloca ele no jeitão correto. Vamos reparar a diferença aí. Correto. E olha agora. Já deu para ver. Já deu para ver. Olha lá. E a frente subiu, né? Olha lá. Outro nível de descontração, outro nível de movimento avante, né? Olha lá. Muito legal. E o contato, assim, depois vamos ver na égua também, mas o contato a gente pode medir também para a altura da nuca em relação ao corpo da pessoa. Se vocês agora repararem, ó. A nuca dele está mais ou menos na altura do peito, né? Do cavaleiro, né? Do osso externo. Vamos ver se ele nos dá um pouco de longo e baixo. Simplesmente alivia. Pode soltar um pouco mais e deixa ele ir. Aí, ó. Agora ele está se alongando. Ele está dizendo, ah, vou descansar um pouquinho. A gente pode aquecer assim. A gente pode resfriar o fim do trabalho, mas a gente pode dar para o cavalo um pouco de... Alívio no meio do trabalho, deixa ele se alongar, usar mais o dorso, o lombo todo, esticar o pescoço. É a famosa espreguiçada que você dá no meio do trabalho, no meio do seu trabalho de escritório. Mas o contato sempre continua lá. E isso é diferente daquela mergulhada mal educada. Antes nós já falamos isso também, né? Quando o cavalo é uma arremetida e tenta tomar a rédea do cavaleiro. Que muitas vezes também é um sinal de desconforto. Olha lá, voltou. Muito legal. Bom, agora nós estamos com a Sofia montada numa égua de adestramento. Uma outra amplitude, um outro tamanho, um outro dorso. Uma outra finalidade, isso é importante entender. A Sofia está no trote elevado, porque esse animal tem muita amplitude. Então, tanto para o cavaleiro como para o cavalo, não convém ficar o tempo todo no trote sentado. Simplesmente porque é mais cansativo, né? Mas não é um animal selecionado para ser confortável em viagens. É um animal selecionado para ter esse tipo de movimentação. Exatamente. E ali você também repara uma linha de dorso e pescoço, cabeça pendurada, leveza de contato, boca quieta, salivando o suficiente, né? Acho que é importante isso. Tal como estava. Nem muito nem pouco, como estava o cavalo do... E tal como o cavalo, ela está numa posição de descontração, aquecimento e esfriamento. Que a gente chama de longo e baixo, porém em contato. É um contato longo, porém flexível. E ela está buscando a mão do cavaleiro. E de novo, o pescoço está quase que em linha horizontal com o resto da coluna. E a nuca está na altura da cintura da Amazônia, talvez até um pouco para baixo. Exatamente. Só para ilustrar um pouco, a gente vai pedir para a Sofia soltar a rédea para comparar isso aqui com rédea abandonada. Ok. Quando a Sofia quiser, ela pode simplesmente passear na rédea solta. Ah lá. E aí a gente vê a famosa barriguinha da rédea, a rédea balançando. Agora você, tipo, perdeu o contato. A égua continua na mesma posição porque ela conhece, mas esse é o ponto que alguns cavalos põem a cabeça para qualquer lado. Não, ou correm. É, isso. Também. Isso aí poderia ser uma posição de passeio, de cavalo iniciante, de cavaleiro iniciante. Mas isso é só para ilustrar que o contato sempre se mostra pela conexão entre a mão e a boca através das rédeas, não importa o comprimento rédea. Exato. Talvez agora a Sofia possa ir retomando as rédeas. Olha lá, vão vendo a diferença. Isso. E progressivamente ir subindo da posição longa e baixa para uma posição que a gente chamaria mais de trote de trabalho. Ou recolhendo um pouco, fazendo umas transiçõesinhas. Se quiser fazer um pouco de trote sentado, tudo que ela achar necessário para fechar. A gente chama de fechar a égua, né, Aluísio? Fechar a égua, mas fechar não é o pescoço. Fechar, se vocês lembraram do cabide, do desenho, é fechar todo o corpo. A mola, como se fosse uma mola fechando. Nós temos três segmentos do corpo do cavalo aí que dá para ver muito bem. O pescoço, o corpo e os membros. Olha que interessante o que aconteceu. Ela fechou, ela sentou num trote, não está mais no elevado. De certa maneira, ela trouxe a égua mais fechada, mas com mais, em teoria, força e amplitude do movimento da égua. Ou não mudou, ou eu digo para você que às vezes até se soltou um pouco mais. Aí nós começamos a entrar em pulsão, que é o nosso próximo capítulo. E força de dorso, né, quer dizer, você tem uma força de dorso, olha lá. Começando a trabalhar em pulsão, começando a trabalhar para o alto, que não é tema de hoje, mas bem nítido. Sofia, por favor, fique à vontade, faça o que vocês duas precisam. Se quiser alternar entre o elevado e o sentado, entre o um pouco mais longo. É muito legal para o pessoal ir acostumando o olho, né? Então, isso que o Aloysio falou agora, nos lembra mais uma vez que, numa escala de treinamento correta, o contato jamais deve acontecer à custa do ritmo e da descontração. Então, os dois cavalos nos mostraram bem que o ritmo continua lá, a descontração continua lá, independente do grau de contato. E não aumentou a força do braço. Claro, porque é acessível. Simplesmente esperou, né? Aumentou o quê? Aumentou a força dessa mola propulsora, aumentou a força de dorso, mas não aumentou a força no braço. Pessoal, quando a gente está num nível de equitação mais avançado do que esse, na verdade, os comandos, as ajudas, são contatos pontuais. E você tem uma cadeia de reflexos aí, não é que a Sofia precisa, por exemplo, exprimir um pouco o tempo todo. Ela dá um comando e a égua sabe que precisa se manter nessa atitude. E por isso também a gente, quando está montando, quando está dando aula, sabe que isso é curto. São alguns segundos, depois descontrai, porque a boa vontade do cavalo de fazer isso precisa ser mantida. Ó, uma boa transição para o galope, sem reação com o contato. E mantendo a fluidez do movimento para frente. O contato aqui significa que em nenhum momento a nuca reagiu, o focinho foi para frente. Ou seja, isso também significa, né, Luísio, que o cavalo não precisa mais do auxílio de equilíbrio da cabeça e pescoço para se manter na posição. Muitas vezes, quando o cavalo dá uma reação forte de cabeça a pescoço, numa transição, isso é simplesmente um indicador de desequilíbrio. Mais ou menos, uma correlação que a gente costuma fazer é aquela do equilibrista de circo com aquela vara transversal, que é um recurso de equilíbrio. Isso, de certa maneira, é o pescoço do cavalo. Ele usa o pescoço para se equilibrar. Quanto mais equilíbrio ele tem no corpo, menos ele precisa recorrer ao equilíbrio adicional do pescoço. Muito bom. Muito bom. Agora nós temos dois cavalos galopando, né, o cavalo é a égua. E eu gostaria de olhar algumas coisas com você, Cláudio. Primeiro, amplitude de galope de um, amplitude de galope do outro. Faz essa contagem, pessoal. O garanhão está... Isso. E a égua está... Isso. O próprio tamanho, a própria biomecânica, tudo normal. E mesmo assim, estão mais ou menos na mesma velocidade. Mesma velocidade. Você vê, eles estão conseguindo, cada um à sua maneira, galopar a mesma velocidade, apesar de que mostra tanto a qualidade do cavalo, como para que serve tudo isso. E a mesma leveza de contato. De novo, a gente volta no assunto do contato. Não tem nenhum cara, nenhum cavalo pendurado, não tem ninguém pendurado na rédea. Reparem no equilíbrio dos cavaleiros, isso manifesta como relativa imobilidade. Principalmente as mãos, as mãos estão se deixando muito pouco. E o quadril acompanhando. Quer dizer, o que dá essa imobilidade das mãos é o equilíbrio... Do assento. Do assento. É o quadril que está falando, ó. Olha agora, uma troca. Uma troca. Olha lá, as diferenças das trocas, né? Muito legal. Já podemos ensaiar um pá de dor para o Natal, aí. De novo, né? Os dois cavalos se mantendo bem. E a outra coisa boa de enxergar, não é exatamente o contato, mas já vamos educando o olho. Vamos olhar o que a gente chama de joelho, o carpo de cada cavalo. Então, reparem que a movimentação do cavalo, do tordilho, é mais vertical, para cima. E a movimentação da régua é mais para frente. Isso depois, quando a gente falar no nosso próximo capítulo, que é a impulsão, a gente vai olhar mais. Sempre pensando que as duas coisas estão um pouco encadeadas, né? Então, a gente já faz o contato de olho na impulsão. Por exemplo, o contato não pode ter a perda de impulsão e por aí vai. Veja a importância da quietude do cavaleiro na cela. Sem atrapalhar o cavalo, sem voar, sem transferir equilíbrio para as rédeas. Com as pernas quietas, na posição. Vamos pedir troca agora, ó. A troca do granhão foi troca ao tempo. E a da Sofia foi como se fosse uma troca simples, passando pelo trote, que é muito legal também. Porque simplesmente ela fez o que o momento pedia. Legal, hein? Muito bom. Legal, legal, legal.